Parabéns pela classificação E como é gerenciar nesse grupo Um jogador como o Bahia Que é cotado para jogar no profissional Uma estrela que está sendo produzida no Corinthians Já jogou no Sub-20 e hoje está no Sub-17 Como é ter esse jogador no elenco Hoje atuando pelo seu time E como é cuidar desse jogador mesmo O Luiz Gustavo Bahia É um jogador bastante diferente E eu digo tanto tecnicamente Mas emocionalmente O Bahia é uma referência para esse grupo Como era o Pedrinho O Pedrinho hoje está já no profissional E agora o Gustavo O Bahia está indo servir a seleção Vai desfrutar do momento de jogar uma Copa do Mundo É muito importante que ele tenha um equilíbrio E muitas vezes eu cobro dele Que ele puxa muito essa responsabilidade E muitas vezes ele tem que desfrutar Um pouco mais do jogo Ser esse jogador visto por todos como ele é Então eu acredito que é muito importante Um treinador ter um jogador de total confiança Como a minha com ele Mas que ele consiga também desfrutar do jogo E não puxar tanta responsabilidade Mas é um jogador muito diferente Eu tenho certeza que agora ele indo para a seleção Como ele já vinha representando a gente no Sul-Americano E agora no Mundial Com certeza o Danilo vai ter uma vaga para ele Ali no elenco do Sub-20 para o ano que vem E agora para a Taza de São Paulo E quem saiba ele possa ser também um grande destaque Como está sendo mostrado no profissional E falando só sobre a parte tática um pouco Você falou antes que não gosta Às vezes se avalia para ver se está exigindo muito dos atletas Exato Um jogador que eu vi que tem uma aumentação um pouco diferente No comum para a posição é o Pelegrin Ele não é um lateral que afunda toda hora da profundidade Ele joga muitas vezes com o meio campo Como você orienta ele É uma função que a gente vê cada vez mais no futebol O lateral jogando como volante Mas como você orienta um jogador tão jovem A já fazer uma função complexa dentro de campo Bom, aí eu utilizo o que ele tem de melhor O Pelegrin é um jogador construtor Tanto por dentro quanto por fora E agora eu venho conversando muito com ele Em outras questões, que é normal O Pelegrin tem uma característica mais ofensiva Um pouco mais construtor E muitas vezes ele sofre defensivamente Então que ele tenha esse equilíbrio É isso que eu venho conversando muito com ele E quando eu trago ele por dentro Eu sempre percebo que o meu adversário Sempre fica refém Porque não sabe quem salta, quem pressiona nele E ele é um jogador que distribui muito bem o jogo O que eu tenho que melhorar no Pelegrin É essa questão mais defensiva Para que ele chegue melhor preparado para sub-20 E que ele consiga, como todos nós sonhamos Em chegar ao profissional Então o Pelegrin tem essa característica E eu procuro utilizar o que ele tem de melhor Que é essa construção, tanto por dentro Que é uma característica dele, nata Mas que ele também consiga trabalhar por fora Em vários momentos no início da competição Como no brasileiro Ele fez muito essa ultrapassagem Só que hoje nós sabemos Que seria ele importante por dentro Para manter a amplitude do junho do lado Fechou Fechou